O que é um monstro, é, velho, vibra? 1 a 1 com mais 3 de i Ah, deixa assim mesmo, vamos lá, segundo tempo Parece que no PS 2017 esse chutão já era, a Zaga também tá esperta Já era, e por isso que eu tô falando que esse cara aqui vai ter que aprender a jogar, mano Você viu que ele não dá conta de sair tocando ali, ó, de dentro da área, ele quase perdeu ali Beleza, Victor, vou tentar aqui, mano, não garanto não O cara tá na primeira divisão, tem 922 pontos, né? Mas vamos aqui, mano, que ele só sabe jogar no chutão Ah, Noia, boa, Noia Liga, Noia, liga com o Ibra Vem, Ibra, boa, Ibra Ah, nossa, não Liga, não Liga, não pode ser, mano Uh, pra fora, mano Assim, velho Ah, não, Amito, eu não gostei do rádio, não, Amito Tá vendo? Boa, Ibra Olha lá o Robin Olha o Robin Tá! Dentro Chupa Aí sim Ih, lá vem Lá vem o mais 13 Ele acha que o trem aqui, só porque tem 922 pontos, o trem aqui é fácil, né? Pegar de 160 Não Não, mano O laço do Robin Vamos lá, vamos lá, foco, foco, foco Que mito, Edson Quero até ver você aí, mano Ai, boa Bora, Ibra ganha Aê, Ibra, que passe, Ibra Ah, mano, ele ligou o goleiro, mano Eu fiquei... Desonhando Eita, mano, pode eu perder bola aí, ó Boa, velho Mora, 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 mora Salve, Felipe Olha o Ibra de escada Tá lá dentro o Ibra em cima do mais 13 Salve, Felipe Morelli Bom dia, Felipe Bem-vindo, mano E ele vai deixar o replay Porque ele deve tá ligando a máquina aí pra desligar Se derrubar, velho, eu vou denunciar mesmo Foi esses caras aí que armou pro DR aí Apertou o pause Bora lá, mais 13 Olha, olha dando lagzinho Olha de cobertura Apertura Tá lá dentro E a humilhação começa, mano No 922.1 Ih, bracadrava de novo e agora rasa de galera E a conexão começou a dar uns pipoquinhos aqui, hein Olha aí Vocês viram que tava rolando liso Não sabe jogar, mano Não sabe jogar Compre o pé 16 Vai treinar na demo, mano Só chutando Ixi, agora ele vai meter o meu aço agora Uh, apelou Vai, vai derrubar, mano Gol Ô, tranquilo Felipe O que eu puder fazer pra vocês aí, mano Eu faço Porque tem hora que Eu não vejo Ou deixo passar, mas Olha aí Caraca, mano O cara derrubou, véi Fala galera, beleza? Então tá aí galera, vocês viram aí Vou salvar aqui Mais um derrubador aí Denunciado aí Eu sei que não vai adiantar nada Não vai acontecer nenhuma punição pra ele Nem aqui, nem no PES 2017 Nem em lugar nenhum Então tá aí O meu papel eu fiz Que foi de denunciar Falei que ia denunciar e denunciei Então tá aí A conexão do PES 2017 vai ser P2P de novo Eu creio que eles vão vir muito mais aprimorado aí pra derrubar aí Mas estão fazendo um teste aí numa punição aí, né Eles vão fazer um teste aí pra punir os derrubadores Mas vamos ver se vai resolver alguma coisa Se não resolver Vamos continuar com a nossa série aqui de derrubadores, né Entregando os derrubadores aí Então é isso aí Era do clã aí Os mais 13 Do clã, tinha 922 pontos E eu mandei uma mensagem pra ele falando o seguinte Falei, 922 pontos, hein amigo Parabéns aí É, vai aprender a jogar Larga desse chutão No PES 2017 não vai ter chutão Então o único jeito vai ser derrubar mesmo o PES 2017 E a mensagem que ele me mandou foi o seguinte Ele falou assim, ó Foi vacilo aqui, brother Foi mal Então Tudo indica que ele derrubou Porque quis mesmo E quando eu falei que ia denunciar ele Eu falei lá na mensagem de voz Falei que ia denunciar ele mesmo Ele ficou com medo E falou isso aí Que foi vacilo Que foi mal Foi um vacilo lá, né Vacilo não sei de que que ele fez Mas vacilou Acabou vacilando Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Forte abraço aí galera Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau